Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, bem-vindos a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional e hoje, pessoal, nós vamos fazer uma breve revisão de eletrodinâmica que é muito importante para a prova, ou certificações, ENEM e provas desse gênero. Pessoal, vamos rever alguns conceitos importantes que nós já falamos, mas que vale a pena a gente reforçar. Primeiro, vamos começar aqui pelo processo de eletrização. Lembra, vocês têm aí na memória, classificamos três, eletrização por atrito, quando eu tenho duas peças faço atrito entre elas e dependendo daquelas características da tabela triboelétrica, que nós já revimos também, uma das peças ou material vai ficar positivamente carregado e o outro ficará negativamente carregado. O que isso significa? Que um perdeu o elétron e o outro ganhou. Então, um fica positivo e o outro negativo, característica importante. Teremos cargas de sinais contrários, ok? O segundo método era eletrização por indução, onde eu tenho uma peça ou um material positivamente carregado, como é o nosso exemplo. Ele poderia ser negativamente carregado inicialmente? Sim, poderia. Mas o nosso exemplo, nós temos ele positivamente carregado, como vocês podem ver. E temos um segundo material que seria neutro inicialmente. Ele seria neutro. Então, ao colocarmos esse segundo material, segunda peça, segundo sistema físico, muito próximo do primeiro que está positivamente carregado, vocês vão perceber que nessa face que faz de encontro aos positivos aqui, ele acumula cargas negativas, pelo simples fato de ter atração entre mais e menos. Ao mesmo tempo que a repulsão das cargas positivas. Por isso as cargas positivas estão situadas nesta outra face. Perceberam? Mas aqui, pessoal, não há contato, é simplesmente uma aproximação. Vocês lembram isso de forma bem clara quando vocês fizeram a apresentação, por exemplo, do eletroscópio. Esse contexto foi explorado, assim como esse contexto também foi explorado. O terceiro é a eletrização por contato. Vou completar aqui. Onde eu tenho inicialmente um corpo com uma carga positiva, mas também poderia ser negativa, não há problema. E um corpo neutro, tá? Percebo que ao encostar, né? Eu tenho aqui, encosto um no outro, a carga se torna comum entre eles dois. É como se fosse um único corpo, né? Aqui ele fica meio que caracterizado como se fosse um único corpo de somente carga positiva. Para esse exemplo, se tivéssemos aqui a condição de carga puramente negativa, esse corpo todo aqui, né? Estaria negativamente carregado. Beleza? Até aqui, pessoal. Então, vamos lá. Não se esqueçam. Tudo que nós vamos ver aqui é muito importante para as provas que estão por aí por vir, tá? Vamos agora passar um pouquinho de carga elétrica, né? O que é carga elétrica? É... Muita atenção, né? Preste atenção na letra Q, Q minúsculo, né? Depois aqui nós vamos ver Q maiúsculo, né? Q vai estar sempre representando a carga, tá? Não confundir com a unidade. A unidade será em Coulomb, tá? Em homenagem ao cientista Coulomb, né? Que fez o estudo e determinou as cargas elétricas, ok? Então, carga elementar, pessoal, carga elementar, né? Depois que foi estudado e identificado o valor da carga, né? Que é o que está na nossa literatura do estudo dos fenômenos elétricos, é a carga elementar, hoje, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Significa que esse é o valor da carga elementar de uma partícula. Como isso? Por exemplo, né? A carga elementar de um próton, da partícula próton, que está no núcleo atômico, né? Aí vocês vão ter que lembrar também, né? Eu tenho um núcleo, né? Onde estão aqui prótons e nêutrons, né? Lembram disso, né? Isso é importante, pessoal. Prótons e nêutrons aqui distribuídos, né? No núcleo. E nós temos uma eletrosfera que onde nós temos os elétrons aqui, né? De carga negativa, né? Então, pode ter mais de um orbital, tá? Então, aqui nós estamos representando vários elétrons, né? Em algum orbital único e exclusivo para ele, mas um núcleo atômico pode ter mais de um orbital. Voltando. Então, a carga do elétron é a mesma carga do próton, só muda o sinal, ok? Então, está aqui. A carga do próton positivo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Enquanto que a carga elementar do elétron, quer dizer, de um único elétron, possui uma carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a carga elementar de um único próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas aqui não está representada a carga do neutro. Claro, né? No momento, neutro é negativo, logo, a carga igual a zero. Beleza, pessoal? Então, muita atenção para esses valores, porque em alguns exercícios vocês vão perceber que, por exemplo, quando eu for calcular a carga elétrica de um corpo, eu vou ter que saber se o exercício está fazendo referência à carga elementar do próton ou do elétron. Ao mesmo tempo que eu vou multiplicar um valor numérico que representa o excesso ou de prótons ou de elétrons, para eu poder determinar qual é a carga de um corpo. Como assim? Vamos imaginar aqui essa caneta. Se eu coloco aqui, ele está em equilíbrio, né? Então, há um equilíbrio de prótons e elétrons nessa caneta. Se eu começo a colocar 10 elétrons aqui, 10 elétrons aqui, ok? Vai entrar em desequilíbrio e ele ficará negativamente carregado, ok? Então, como que eu ia operacionalizar isso aqui? Esse N seria igual a 10 e E seria a carga elementar do elétron. Então, ficaria 10 que multiplica menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas por que? O meu exemplo eu usei elétrons. Poderiam ser prótons? Na seguinte perspectiva, né? Se eu tenho uma saída de elétrons, né? Saio 10 elétrons aqui, eu tenho que olhar agora qual foi a diferença de prótons que ficou. Mas isso é muito fácil, pessoal. Até porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Beleza? Então, por exemplo, se eu perdi 10 elétrons, significa que o meu núcleo tem 10 prótons a mais. Então, esse N continua sendo 10, mas associado agora à carga do próton. Então, ficaria 10 que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs positivo. Beleza? Com isso, a gente estaria estabelecendo qual é a carga desta caneta nesse exemplo em particular. Tranquilo? Então, caso haja uma dúvida, deixe um comentário, a gente vota sobre esse assunto, mas revisem o que eu acabei de falar, porque fica muito tranquilo de compreender. Pessoal, importantíssimo, né? Corrente elétrica. Fluxo ordenado de elétrons livres. O que acontece? Se eu tenho um condutor, façam ideia que isso aqui é um condutor, tá? No caso, um condutor com um metal qualquer, né? O que a gente mais vê aqui numa instalação residencial, por exemplo, o cobre. O cobre é um excelente condutor, porque permite um trânsito muito fácil de elétrons livres. Enquanto eu não tenho estabelecido uma ddp entre esses terminais, esse e esse, lembrem, ddp em volts, ok? Enquanto eu não estabeleço uma diferença de potencial entre esses dois terminais, os elétrons livres estão mais ou menos dessa forma. Vou colocar aqui, ok? Eles estão desordenados, né? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, ok? Quando eu coloco uma diferença de potencial, isto é, uma área de menor potencial para uma de maior potencial, eu alinho, né? Ou ordeno os elétrons livres e eles passam a trafegar da direção de menor potencial para a direção de maior potencial. Então, corrente elétrica, pessoal, fluxo ordenado de elétrons livres, ok? E eu estabeleço esse fluxo de elétrons, a partir do momento que eu imponho uma diferença de potencial entre os meus terminais, tranquilo? Então, vamos lá. Intensidade de corrente. Como que eu determino a intensidade da corrente que está passando pelo meu condutor? Eu tenho que olhar para a variação da carga, né? Que passa pela sessão transversal, a gente vai fazer o exercício e vocês vão entender o que é uma sessão transversal. A intensidade da corrente em ampere, não se esqueçam, pessoal, das unidades, né? A grandeza física é a corrente e a unidade física é o ampere. Em homenagem a um ampere também, um grande cientista que trabalhou e estudou os fenômenos eletromagnéticos. Então, a intensidade de corrente, eu analiso a variação da carga que é em Coulomb pelo tempo, quanto que passou no relógio, em segundos para o sistema internacional. Nunca se esqueçam disso, tá bem? Então, intensidade de corrente que passa por um condutor é a variação da carga transitando pelo condutor em função do tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exercício muito interessante, inclusive. Exercício 1. Uma sessão transversal. O que é uma sessão transversal? Isso aqui, vamos imaginar que fosse um condutor contínuo. E eu cortasse um pedaço dele e fizesse essa parte aqui, e olhasse para essa parte aqui. Isso aqui é um corte transversal, a continuidade do meu condutor. Então, eu fiz um corte. Isso é uma sessão transversal do fio. Então, ele está falando o seguinte, que nesse fio contínuo que foi feito um corte, e eu olhando aqui, é como se eu enxergasse a passagem de 10 coulombs. 10 coulombs, pessoal, é carga. Então, Q igual a 10 coulombs. E ele também me diz que, nessa mesma sessão transversal, passa 10 coulombs a cada 2 segundos. Então, eu tenho que o ΔT é igual a 2 segundos. Se vocês recovarem, na memória, nós fizemos um exercício semelhante, conforme a gente trabalhou aquela questão de eu ter uma estrada com 3 vias, né? Onde passava um fluxo de carros com determinado peso cada um. E ele pedia para a gente identificar qual era o fluxo total em toneladas de carros em uma hora. É a mesma coisa, só que aqui está muito mais simples, porque eu tenho uma única via, que é o meu cabo, né? Aqui é o meu condutor, onde eu sei que passam 10 coulombs por um período somente de 2 segundos. Qual seria a intensidade de corrente nessa situação? E ΔQ, 10 coulombs, dividido por 2, seria o quê? 5 amperes. Por quê? Coulombs por segundo, coulombs por segundo, ampere no sistema internacional. A resposta da intensidade de corrente, 5 amperes. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos fazer mais um exercício com uma informação muito importante para vocês. Já voltamos. Retornamos aqui, senhores, para a gente falar de uma coisa bastante interessante, né? Para que a gente possa trabalhar esse segundo exercício, né? Eu preciso que vocês recobrem de alguns trabalhos que nós já realizamos, né? Principalmente na nossa última experiência, onde eu simulei aqui rapidamente. Aqui nós temos uma pilha, né? Nós já sabemos que a DDP da pilha é de 1,5 volts, lembra? Quando a gente analisou o nosso laboratório, né? Vem até escrito na própria pilha, né? Podemos identificar os terminais positivo e negativo, positivo e negativo. A corrente, no sentido real, ela é do de menor potencial para o de maior potencial, né? Diferente da convencional, ok? Isso não é mistério, né? Assim como também analisamos, quando estávamos fazendo o experimento das lâmpadas, que as lâmpadas, elas vinham com uma informação importante, que era a DDP que ela suporta, lembram? Né? 1,5 volts, que era o próprio fornecido, né? Suportado pela bateria, né? E vinha uma informação da corrente que ela suporta também, 0,2 amperes. Por isso que eu representei 0,2 amperes aqui, né? Lembra também que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Para que a gente possa fazer uma leitura correta dessa informação e não submeter o meu sistema ou o meu circuito a uma tensão superior ao qual ela está preparada. Certo, Mr. Eibon? Ok? Então, se eu tenho uma DDP de 1,5 volts, né? Que estabelece para o meu circuito uma corrente de 0,2 amperes, pela lei de Ohm, George Ohm, que fez os estudos das resistividades de uma série de materiais, nisso, lá no início, né, dos estudos de fenômenos elétricos, ele percebeu uma certa característica que chegou a exatamente essa fórmula aqui, que é conhecida como a primeira lei de Ohm, ok? Onde a tensão, ou DDP, num sistema, num circuito simples como esse, é igual a resistência vezes a corrente. Lembrem, né, e lembrem, quando nós fizemos o laboratório, a resistência é representada pela nossa lâmpada, né? É onde tem aqui aquele filamento que brilha conforme a corrente passa por ele, né? Resistência porque está resistindo a passagem da corrente, ok? Só para vocês terem uma ideia, quando eu falar resistência, é onde está o caminho da corrente e eu tenho uma resistência na passagem da corrente que faz com que a lâmpada brilhe. É assim que funcionavam as antigas lâmpadas incandescentes. Então, George Ohm percebeu que a relação direta, né, era que a tensão, ou DDP, é igual à resistência, que aqui está representada pela nossa lâmpada, né, vezes a corrente que passa pelo meu circuito, né, essa corrente aqui, ok? Sai da menor potencial e vai para maior potencial. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu quisesse identificar qual é o valor da resistência dessa minha lâmpada, da lâmpada a qual nós fizemos o nosso laboratório, eu pego 1,5 volts, que é a DDP, ok? R é o que eu desejo saber e eu sei qual é a corrente do meu sistema, ok? Então, R fica 1,5 dividido por 0,2, que é igual a 7,2 Ohms, representado por essa letrinha grega aqui, ok? Então, se eu precisar calcular qual é a resistência de um sistema ou um circuito simples como esse, eu aplico a lei de Ohm, que é tensão ou DDP em volts igual a R, que é a resistência, vezes a corrente. Vamos olhar para esse exercício que ele é muito bom e muito bom de cair em prova também, onde a gente vai misturar dois principais eventos que nós estudamos. Um fio condutor ao ser submetido a uma DDP de 50 volts. Pessoal, lembra quando lá no início eu falei? Faz uma lista daquilo que é dado e depois coloque aquilo que é pedido. Então, vamos lá, vamos fazer dessa forma. Eu tenho aqui que ele disse que a DDP é 50 volts. Então, DDP igual a 50 volts. Beleza? Que será o nosso V da fórmula aqui, né? V em volts. E ele disse, ó, é percorrido por 40 coulombs. Coulombs é carga. Então, ΔQ é 40 coulombs. Fácil de montar, certo, pessoal? Em 10 segundos. Então, ele está dizendo que 40 coulombs está passando em 10 segundos. num circuito, né, ou num condutor que está sobre uma DDP de 50 volts. Então, aqui, 10 segundos é uma informação dada também. E ele fala assim, calcule R. Então, isso aqui foi dado e ele quer saber R. Ele quer saber o valor de R. Eu olho para a lei de ON, que é VR vezes I. Percebam que eu tenho o valor da DDP. 50. Ele quer saber R. Então, R continua sendo aqui a minha incógnita. Mas, aqui, eu olho I. I. Qual é o valor de I? Ainda não sei. Ao mesmo tempo, ele deu ΔQ, ΔT. Lembram de intensidade de corrente? Intensidade de corrente é ΔQ que divide ΔT. I igual. Qual é o valor de ΔQ, pessoal? 40. Dividido por ΔT. 10. 4 amperes. Cuidado! Jamais esqueçam da unidade. Achei o I. Achei. Excelente. 50. R vezes 4. Álgebra pura agora, pessoal. R 50 dividido por 4. 12,5 11. É a resistência ao qual o exercício estava pedindo. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que vocês tenham sempre ideia de quando estudar uma aula nova. Obrigado a todos e nos vemos na próxima aula. E a próxima aula, ficou claro. Unde a segunda aula,